E vamos abrir o nosso programa falando sobre as alternativas de ponta no mercado de formação profissional aqui em Cascavel e também nas cidades da nossa região. Nós vamos falar sobre o SENAP, o Centro de Educação Profissional. A super empresária Wanda Scopel está aqui comigo. Boa tarde, Wanda. Tudo bem contigo, linda? Boa tarde, Patrícia. Ótimo você. Tudo bem também. Vamos lá. Começando a falar sobre formação profissional. Necessário, muitas pessoas buscando trabalho, mas precisa ter uma formação. É isso, Wanda? Com certeza, Patrícia, tem que ter uma formação profissional, tem que fazer um curso, tem que ter um diploma para poder se encaixar nas vagas no mercado de trabalho. Então, o SENAP oferta exatamente isso. Cursos técnicos que estão muito em alta e tem muitas vagas no mercado de trabalho. Então, o que nós temos lá, Patrícia? Nós temos os cursos técnicos em enfermagem, que estão com as vagas abertas, nova turma em 10 de outubro, não é? 10 de outubro. Prótese dentária, que está com as vagas abertas para outubro também, dia 20 de outubro mais ou menos. Zotecnia, técnico em saúde bucal, técnico em estética, técnico em podologia, técnico em radiologia. Então, esses são os cursos técnicos que a pessoa, ela cursa em um tempo assim de 2 anos e meio, mais ou menos, de 18 meses a 24 meses letivos e recebe um diploma ao final. Um diploma que é reconhecido em todo o território nacional, porque é uma profissão reconhecida pelo MEC. Agora, a gente observa, curso rápido, um ano, dois anos ali, meses letivos e nós temos cursos mais rápidos ainda, que são aqueles de prontos, profissionalizantes. Como é que é, Wanda? Exatamente, nós temos cursos livres que nós falamos, cursos de 30 horas até 150 horas, não é? Então, que cursos são esses? Cuidador de idoso, que também está com a vaga aberta para início do curso em 10 de outubro, já, uma nova turma vai se iniciar ali. O maquiagem profissional, com um excelente profissional, que é o Marcos Esgarbi, o maquiador maravilhoso, tá? Então, assim, com muita experiência, também estão abertas as vagas para maquiagem profissional. Temos o auxiliar de análises clínicas, auxiliar de farmácia, hospitalar e comercial. Temos o socorrista, que já iniciou na semana passada, que ainda, quem quiser se matricular, pode correr lá, que tem uma vaga ainda, para estar cursando esse curso, que é muito importante para estar, o mercado de trabalho está precisando de ser profissional no SAMU, né? No SAMU, enfim, essa experiência em você atender emergências, né? Então, é muito importante essa formação, que é um curso muito completo. Aí, o pessoal de casa pode perguntar assim, mas Patrícia, como que eu faço, então, para eu ter acesso? O que eu preciso ter? Eu preciso estar cursando o ensino médio ou não? Como que funciona? A Wanda responde pra gente. Então, para cursar um curso técnico, né, a pessoa precisa estar ou cursando o segundo ano do ensino médio, ou ter concluído. Porque esses cursos técnicos, Patrícia, tem uma grande vantagem que pode ser cursado como comitante ao ensino médio, quer dizer, junto. Os nossos cursos técnicos são à noite. Quem cursa o ensino médio de manhã ou à tarde, ele pode estar cursando junto o técnico, sua escolha, né? Com exceção do curso técnico em radiologia, que a pessoa precisa ter 18 anos completos e o ensino médio completo também, tá? Mas os outros cursos técnicos, todos podem ser cursados para quem esteja cursando o ensino médio. E o diferencial é que os cursos são à noite. Então, a pessoa pode, às vezes, trabalhar de manhã ou estudar de manhã e pode fazer o curso à noite, né, Wanda? Exatamente. É um curso, com essa duração que eu te falei, é um curso de mais ou menos de 1.200 a 1.800 horas, né? É um curso reconhecido em todo o território nacional, né, pelo MEC. A nossa estrutura é fantástica, ela funciona. Os alunos têm aulas teóricas em sala de aula, vão para a prática nos nossos laboratórios. Nós temos mais de 16 laboratórios, não é? Para os alunos praticarem o que aprenderam na teoria, quer dizer, juntar a teoria com a prática. Pôr a mão na massa, que esse é o diferencial dos cursos técnicos, que vai para o laboratório, põe a mão na massa, aprende a fazer com professores altamente capacitados. E o que a gente observa também é que muitos empresários, muitas empresas, o RH dessas empresas, entram em contato com o Senac para saber de alunos que estão por lá para fazer estágios nessas empresas, né, Wanda? Nossa, muito bem lembrado, Patrícia, porque os alunos podem estar cursando o ensino técnico, no caso, e trabalhando junto, ganhando uma bolsa auxílio, que pode pagar tranquilamente o curso, ainda sobra dinheiro para investir em outros cursos, né, de aperfeiçoamento, não é? Com certeza. Então, é muito, e as empresas se estão ligando mesmo e tem vagas no mercado de trabalho. Então, pode tranquilamente matricular num curso de enfermagem, num saúde bucal, enfim, no radiologia, que tem vagas para estágio. E o interessante também é aquela questão, cabe no bolso a mensalidade, Wanda? Todo mundo pergunta, ok, mas cabe no bolso, Patrícia? Cabe. Nossa, Patrícia, como cabe no bolso? Então, só não estuda quem não quer mesmo, porque a nossa escola, além da estrutura fantástica que tem, você conhece lá, Patrícia? Conheço. Então, assim, tem os cursos que estão com vagas no mercado de trabalho, então, assim, vai lá, quem não está fazendo nada, quem quer uma profissão, vá até o Senap, se inscreva em um dos nossos cursos, que não vai se arrepender. Porque os anos, Patrícia, eles passam muito rápido, você fazendo alguma coisa ou não fazendo. Isso. E fazer é muito melhor, porque as oportunidades podem estar passando na sua frente, e você não tem como agarrar, não tem como agarrar. Então, se você fizer um curso técnico, tiver o seu diploma, você vai se encaixar em qualquer das vagas do mercado de trabalho que está ofertando, não só em Cascavel, Cascavel e região, no Brasil, todo, porque é reconhecido pelo MEC em todo o território nacional. Muitos pais, às vezes os filhos e adolescentes em casa, né, vão andando na idade ali do ensino médio, não sabem muito para onde vão, o que vão fazer, estão na dúvida. Quem sabe, né, um curso ali rápido, um curso técnico, um curso profissionalizante, pode abrir os horizontes, pode fazer a pessoa enxergar um novo mundo, alguma coisa, enfim, e ela poder trabalhar na sequência, ou mesmo abrir o próprio negócio, né, Vanda? Com certeza, abrir o próprio negócio, por exemplo, um dos cursos que tem essa oportunidade de ser, abrir um próprio negócio, seria o Radiologia, que pode ser empresário na área de Radiologia, o Técnico Estética, o Prótese Dentária, então, né, que trabalha para um número grande de dentistas fazendo próteses, fazendo lâminas, né, para os dentes, enfim, dentaduras, inclusive, né, então, assim, uma série de coisas que aprende no curso e depois pode empreender, então, isso que é a vantagem. Nossa, aí, são muitas vantagens, muitas vantagens. Aí você me pergunta, Patrícia, então, como que eu faço para participar disso tudo? Como que eu faço para ir até o Senap? O Senap fica na Rua Castro Alves, 1297, na região central de Cascavel. O telefone de contato tem o WhatsApp, 4599225645, ou também o telefone fixo, 4532220384. Tem o Facebook também, Senap Cascavel, e o Instagram, Senap, underline, Cascavel. Se você quiser, também pode acessar o site, www.senapcascavel.com.br, e você tem acesso a essa lista completa dos cursos que a Wanda acabou de falar para a gente, os cursos que estão com as matrículas abertas, tudinho que você precisa para se inscrever no Senap. Wanda, muito obrigada, mais alguma consideração, minha linda? Uma consideração, quem quer mudar de vida, tá? Se inscreva em um dos nossos cursos no Senap, tá? E dê uma nova direção para o seu futuro. Perfeito. Perfeito. Obrigada, minha linda, até a próxima terça-feira. Eu que agradeço, muito obrigada. Beijo grande, viu? Beijo.